Em 2008, o número de acidentes de trânsito causados pela ingestão de álcool no país foi de 3.563. Em 2012, segundo a Polícia Rodoviária Federal, este número foi de 3.682 apenas no primeiro semestre. Dados preocupantes e que reforçam a necessidade de punir com mais rigor os infratores. Com a mudança, o valor da multa para quem dirigir embriagado passa de R$ 957 para R$ 1.915 e a carteira é apreendida. O valor poderá dobrar se o motorista for flagrado duas vezes dirigindo alcoolizado no mesmo ano. Além do teste de sangue, do bafômetro, vídeos, testemunhas e sinais de embriaguez também serão utilizados como prova. Quanto mais benefícios a favor da segurança tiver, melhor vai ser para todo mundo. Se o motorista não sentir no bolso, ele não vai se corrigir. Para o comandante-geral da Polícia Militar no Estado, além da medida, é preciso mudança de comportamento dos motoristas. É preciso que corra para e paz, que corra ao mesmo tempo, todo um trabalho de conscientização, todo um trabalho de orientação das pessoas e de instrumentalização mental para que elas saibam que a conduta de ingerir bebida alcoólica e depois dirigir, coloca em risco a si mesmo e a muitas outras pessoas.